Isso é deboche, esquece Bosh, 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 Bosh DJ Vinícius Araújo Isso é deboche, esquece Pode ver, fica a vontade, que a gente cê tá com esse fã Chama suas amigas pra frente do paredão, tão chão Chama suas amigas pra frente do paredão Elas para, movimenta, faz a posição É assim, só de quebradinha jogando pontão no chão 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 É o DJ Vinicius Araújo, ouvindo eu não grito, tá? Se você ficar cansada, você desce e para um pouco Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Quica de novo Quica uma vez Toma, 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 saca a balana Toma, saca a balana Toma, saca a balana Pois vem com nós, tá tudo, meca, já cleminha de paz Pode vir, fica a vontade, quer dizer, cê tá com cê fã Tama sas amigas pra frente do faredão, tão chama Tama sas amigas pra frente do faredão Elas para, movimenta, faz a posição Elas para, movimenta, faz a posição Só de quebradinha, jogando com danos Só de quebradinha, jogando pontão no chão